De casos sérios. Mas tem um que eu acho que é interessante, sabe, senhor? Eu não sei se você sabe, eu morei muito tempo na... Morei nos Estados Unidos há muitos anos. Eu antes de ir embora para os Estados Unidos, eu cantava... Como canta até hoje? Forró. Você sabe que essa turma do Norte que canta forró são discriminados pelas redes de FM, na época, agora não. E de modo que a minha música não rodava em FM. Bem, aí eu fui para os Estados Unidos, naquela de triste, né, que a minha música não tocava, o negócio de forró, esse lance todo. Quando eu vim dos Estados Unidos, cinco anos depois, eu gravei em inglês com o pseudônimo de Vic McKenzie. Então esses discos foram distribuídos nas rádios como se fosse um americano. Então haja as rádios a rodar, sem saber que era eu. Então deram a maior força, Vic McKenzie e tal, que na época eu imitava o James Brown. Ah, é? Isso. Aí eu ia tocando a música, fazendo sucesso, quando descobriram que era o Alipo, e eu ali, para de tocar. Aí deixaram de tocar. Então o que eu queria dizer é que existe ainda, na época, existe esse preconceito. Preconceito, até hoje existe, eu acho. Eu acredito que muita gente tem preconceito com relação ao nome. Às vezes vê o disco, não quer nem ouvir, né, não sabe nem o que entender, não sabe. Ou então vê o nome do compositor, e já vê esse compositor, nem ouve direito a canção. Acho que isso existe até hoje. Uma vez até fazendo uma entrevista com a Simone, ela falou o seguinte, eu já propus para a gravadora, a gravadora não quis de lançar um disco sem dizer quem são os autores da música. Aí os críticos descem, eu posso depois falar, essa música aqui é do Caetano Veloso, que você falou mal, ou é do Chico Buarque de Holanda, ou é de fulano de tal. Mas as gravadoras não querem fazer isso. Mas como é que é o Charles Brown? Você imitava? Na época eu fazia uma voz parecida com o James Brown. Oh, o James Brown. O James Brown é aquele que cantava a Roca. Então esse no meu disco, o Vic McKinsey, eu fazia uma voz assim, Hey, my baby, I'm telling you, dog, I'm going to get baby. Então eu fazia esse, sabe, um som realmente americano, e os caras, pô, esse cara é bom, vamos tocar, e aja tocar, quando eu digo, pô, é o Alívio Martins, é o homem que cantava a Roca, para de tocar o Roca, morou? Então foi esse lance que eu acho que... É o teu caso muito sério. É, agora mesmo as pessoas tendo esse preconceito, você como Alívio Martins, tem sido um grande sucesso, e tem gravado muitos discos. Não, é, isso, como te falei, foi alguns anos atrás, mas agora não, eu, eu, ultimamente eu já gravei o quê? 21 LPs, já ganhei 10 discos de ouro, seis de platina, não me poste, mas eu acredito que, o lance do preconceito, era mais naquela época, hoje em dia, não existe tanto. E a sua, a sua é uma música bem humorada? Qual, essa agora? As suas músicas, você mesmo, acompanha a música. Bem, eu faço música para todos os tipos, mas o ano passado eu me lembro que eu estourei com uma música do corno, né, do Lava Ele, que lava, não sei se vocês chegaram a ver aqui, lava ele com a cabeça enfeitada. Essa música realmente foi um grande sucesso. E de modo que também eu lancei, o ano retrasado na campanha do presidente, né, eu lancei a música dos presidenciáveis, que tinha uma pessoa que imitava todos os candidatos, essa música realmente fez muito sucesso. E ano passado nós lançamos um ajudador do corno, quem for corno, levante o braço, um negócio todo. Muita gente levantou o braço? Demais. Aliás, essa música, essa música dizia, quando tocava no ônibus cheio, no ônibus, atado todo mundo em pé, aí o cara tocava a música, quem for corno, levante o braço, era mais que embaixar o braço, dentro dos ônibus, sabe? E são todas composições suas ali? É, essas músicas, 90% são minhas, minhas e da minha mulher, a Marcela. Ah! É isso aí. Esse aqui é o disco, esse é o último? Esse é o mais recente, o mais recente. Eu ainda vou fazer muito, né? Se Deus quiser. Esse é o 21º. Em quanto tempo de carreira, Lipe? Eu já estou com 20, 20, 25 anos. 25. Carreira, já gravei 21 LP. E você gosta dessa mudança, de fazer a música mais para o lado engraçado, de repente fazer uma música sentimental? Olha, você sabe, César, a gente tem que... Diversificar. É diversificar. Porque o negócio está tão brabo, está tão difícil vender disco, se você não pintar com os lances diferentes, como diz o Lauciarense, você se lasca. Então, todo ano, eu tenho que vir com algo diferente. Esse ano, por exemplo, eu vim com a música da criança, né? Que a gente vê a criança aí, a coisa abandonada, o governo não faz nada. Então, pintou o lance de fazer uma música para as crianças, que tem o título de extermínio. Essa música começou a tocar já em todas as rádios do Brasil. Eu espero que faça sucesso. É essa a música que você vai cantar para a gente hoje? É, exato. Eu gostaria, eu gostaria de oferecer para... Essas garotas lindíssimas. Bom, olha. Para a brisa. Os grandes debates prometem um dia... E esse problema vai se acabar... Tomara que não seja demagogia... E que o extermínio possa terminar. Nós queremos escolher... Nós queremos escolher por a tia e pão. A criança de agora é a cultura nação. Nós queremos escolher por a tia e pão. A criança de agora é a cultura nação. Crianças morrendo de fogo e sem casa, sem roupa, sem nome. O mando pependo, então cheirando bola. E o meio é um beijo doer, bola nas ruas, fazendo valesa. Perdendo jorras e levando para-presas. Baixinhos, sem rumo, sem raça. Mexe, é só o domingo na praça. Sozinho, se desamparado. E aí 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 Obrigado.